Vou falar dos tipos de fibras e quais fibras a gente pode fazer tingimento natural, quais que aceitam os corantes naturais, quais que tingem, né? Então, eu vou começar falando da fonte, da origem das principais fibras que a gente conhece aí pra vocês terem noção. Então, primeiro a gente tem duas categorias maiores, que são fibras naturais e fibras sintéticas. E tem um meio termo aí que são as artificiais, mas elas podem entrar como natural ou como sintético, dependendo do ponto de vista. Então, as fibras naturais são aquelas que têm origem aonde? Na natureza, né? Em matérias-primas puramente naturais. Exemplos, temos algodão, temos linho, temos a lã, temos seda, tá? Isso são fibras naturais, todos os exemplos de fibras naturais. Fibras sintéticas, o eroastano, o poliéster. Então, são exemplos de fibras sintéticas. Então, as naturais, como vocês podem ter percebido já, elas têm origem aí de animais e de plantas. Enquanto as sintéticas, em sua maioria, têm origem do petróleo e são polímeros como o plástico. A gente tem também o PU poliuretano, que é aquela jaqueta, as jaquetas de couro ecológico, que de ecológico, eu sempre digo, não tem nada, elas são de poliuretano, aquela camada por fora, que depois de dois, três anos, começa a descascar e não para mais. Aquilo é poliuretano, é um plástico. Nada mais do que um plástico e leva aí centenas de anos para se degradar. Essa é a grande problemática das fibras sintéticas. Tem ainda as artificiais, né? As artificiais, então, podem ser fibras artificialmente produzidas, mas com uma origem natural. O melhor exemplo disso é a viscose, que provém da celulose de reflorestamento. Então, agora, nichando essas fibras, as fibras naturais, então, vamos um pouco mais além. Dentro das fibras naturais, tem as fibras proteicas e as celulósicas. As proteicas são fibras ricas em proteínas, e elas têm origem de animais, são fibras com origem animal. Então, a lã, a seda que eu mencionei, as lãs de diferentes animais, né? Tem a lã de alpaca, o cachemira, o angorá. E tem as fibras celulósicas, que aí são as de origem vegetal. Que aí, dentro das fibras celulósicas, a gente tem o linho, o algodão. E daí, do algodão, tem diferentes tecidos. Vai ter a sarja, a própria malha do algodão, né? Então, uma série de tecidos à base de algodão. O próprio jeans também, né? Ele é feito de algodão. Então, diferentes tecidos feitos de algodão. Mesmo dentro da malha, vai ter diferentes tramas de malha. Então, fio 24, fio 30. Ou seja, a trama é mais juntinha, a trama é mais solta. A gente tem a juta também, é de origem vegetal. O rami. São todos exemplos, então, de fibras, cuja origem seja as plantas. O fato é que nem todas as fibras aceitam os corantes naturais. E como a natureza, ela é muito sábia, são justamente as fibras sintéticas as que não aceitam os corantes naturais. Ou dá pra dizer o contrário. Os corantes naturais não aceitam as fibras sintéticas, né? Pensem como quiser. Mas a natureza é sábia nisso. Então, se a gente for pensar numa roupa sustentável, como eu vinha falando no vídeo que eu postei terça-feira, não faria muito sentido eu colorir uma fibra sintética que provenha do petróleo, portanto, um recurso aí que não é sustentável, né? Que é finito, não é renovável, e cuja a degradação vai levar centenas de anos, não faria mesmo o menor sentido colorir com corantes naturais. Porque o tingimento natural, ele é uma alternativa do contrário disso. Ou seja, na busca, né? Nessa linha do slow fashion, na busca por um produto de vestuário mais sustentável, a gente quer eliminar as problemáticas tanto ambientais quanto as sociais e as energéticas. Então, pensando num produto sustentável, não faria sentido colocar cor natural numa fibra sintética. Da mesma forma, não faz o menor sentido colorir uma fibra natural, se ela for orgânica e ecológica, com um tingimento químico convencional que é altamente poluente. Então, hoje a indústria da moda é a segunda maior fonte de poluição, principalmente da água, lança muito metal pesado na água, principalmente nesse processo de colocar cor. Então, não faz sentido pensar num produto natural e colocar um tingimento convencional, passar pelo beneficiamento convencional. Foi o que aconteceu comigo na pano da terra. Eu tinha aí esse projeto, né? De ter uma marca com uma pegada mais sustentável. E aí, a ideia sempre foi camiseta de algodão orgânico para eliminar toda a problemática que é o cultivo de algodão, que hoje consome 20% de todo o agrotóxico que é produzido no mundo. Então, como eu disse, não fazia sentido colocar tingimento convencional nessas camisetas. E a busca, então, de colocar cor nessas camisetas de uma forma mais sustentável chegou no tingimento natural. Então, a natureza muito sábia é os seus corantes naturais, eles não colorem direito as fibras sintéticas. O tingimento natural, ele é aplicado, né? Nas fibras que a gente tinge, são as fibras naturais. Tipa de notícias Número 4 Legenda Adriana Zanotto